A partir da versão 12.23.10 e 12.1.2402, as principais telas do produto receberão documentações que ficarão disponíveis a um clique do usuário. Ou seja, caso você acesse uma tela no padrão livre dentro do produto RM, se essa tela obter alguma documentação associada a ela, você será notificado sobre a documentação. Ao clicar, automaticamente você será redirecionado à documentação. Nesse exemplo que eu vou mostrar agora, podemos ver tanto o KCS em três telas diferentes, quanto o How-to, vídeos do YouTube, dentre outras documentações. Logo, se uma tela possuir a documentação, você será notificado. Caso você acesse alguma tela de cadastro, de edição ou de exclusão de informações e não for notificado, fique tranquilo, pois o suporte irá associar em breve uma nova documentação. Além disso, essas documentações são atualizadas em tempo real. Você não precisa realizar nenhum tipo de operação para que você possa receber essas documentações. Basta apenas atualizar para uma das versões de mercado ou versões futuras. Basta apenas atualizadas para uma das versões de mercado ou versões futuras.